Olha amor, olha só pra você Transformou em bem o mal que a vida te fez Temo amor que termine assim Que a minha fraqueza acabe por roubar você de mim Mas não, não chore amor As lágrimas do amanhã Turma um pouco, meu amor Se apegar à solidão É ilusão, amor Amanhã as mesmas lágrimas virão Mas é que eu tenho fraco pelas suas cicatrizes É que eu tenho fraco pelas suas cicatrizes Olha amor, o que a vida ensinou Qualquer um precisa de qualquer outro pra amar Qual a importância que eu tive pra você É tão fácil, amor Se arranjar nesse mundão O acaso, amor Não usa tanta opção Eu só quero, amor Encontrar uma razão Você pode, amor Será minha solução Será minha solução Ou não Mas é que eu tenho fraco pelas suas cicatrizes 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 É que eu tenho fraco pelas suas cicatrizes